Fala galerinha do FIFA 21 Vamos mostrar aqui Hoje a Championship Ou a segunda divisão Da Inglaterra Investi 100 milhões No Blackburn Rovers E vamos ver aí onde Chego com esse time Dia e comecei o jogo No toque de bola Tentando marcar o primeiro Gol nos primeiros minutos De jogo Teo levando o primeiro Contra-ataque Sorte que Adversário não tem bom Toque de bola Que jogada bem Trabalhada Saindo da defesa Quem sabe não sai O primeiro gol Olha só o replay Linda enfiada de bola No limite Quase deixando ele impedido E que finalização O vilane Ele soltou a perna Da entrada da área E foi muito feliz No lance Belo desarme Preciso sem falta Armstrong Recupera a defesa Numa boa Manda na direção do gol Escanteio Confirmado Escanteio batido O goleirão Não paga pra ver Foi de soco na bola Eita o zagueirão Não treinou Finalização A finalização Saiu completamente Sem direção O vilane Faltou capricho Bentaleb Raman Bola alçada No tumulto Serdar Olha só Pra fazer Gol Tudo igual No placar Bola de bem-pé Qualidade Precisão Calma Não vale mais nada Impedimento Marcado Ele correu Cedo demais Mustafi Dá a posse De bola de graça Desce o Schalke 04 Pro ataque Segura a bola Prefere esperar O apoio Choco Conduz bem Já no campo inimigo E o árbitro Pisa penalti Que o Juzão Marcou o penalti Ainda tem jogo Vilane Mas marcar um gol Agora Já força o adversário A se expor Ainda mais Pra ir atrás Do empate Levamos A virada Todos em vacinos Defensivos Agora tenho que Ir em busca De empatar O jogo Passa longe Muito longe Do gol Ele tentou A bola colocada Pegou mal Tiro de meta Caio Mal? Foi péssimo Pegou na orelha Da bola O passe Para na marcação Dola Cruzada Pra trás Bloqueio preciso Bloqueia mais uma Que sorte Num bate E rebate A bola sobra Pruma do equipe Fazer o cruzamento Pra área Olha como a zaga bate cabeça Os jogadores não se entendem E deixam a bola Muito tempo Dentro da área O adversário Só aproveita E bota pra dentro Tudo igual Novamente Jogo para ele Apertado Frenético Agora vou Em busca da virada E o time vai pro ataque Que chutaço Ataque que não perdoa Vai garantindo a vitória Até aqui É um atrás do outro Tudo muito rápido Pitbull Pitbull Morde chacoalha e não larga Blitz Um gol Atrás do outro Caio A defesa A defesa A defesa tá perdidinha Eu acho que se pressionar Vem mais por aí Recomeça a partida O Schalke Atrás do placar Ventalev Ventalev Dali pode mandar pra área Grande roubada Na defesa Dentro da área Armstrong O passe não chega A bola fica com a marcação Sobe a placa Dos acréscimos Só mais um minutinho Ventalev Aparece o zagueiro Bloqueia Mata o cruzamento O primeiro tempo acaba Vamos continuar Nesse ritmo pra Sair com a vitória Rola a bola no segundo tempo E a primeira rodada da fase de grupo Pus Copa Internacional Europeia E entregou de presente Bola enfiada Para na marcação Armstrong Já avança Para o campo inimigo Defesa segura Sem problema Para ele Tem disputa Sai faísca Caiu Na minha opinião Primeiro tempo dele Foi ok Foi bom E pra você? Ele tá sobrando Vilani Passou por cima Da defesa Chamou o jogo E ainda meteu dois gols Fundamental Nessa vitória parcial Até aqui Pra fora A bola passa Com um capricho Rascando Que chute ruim Ele bateu bem Consciente Mas ela acabou saindo Raman Leu bem a jogada Antecipou o passe Toca uma bola Toca uma bola Com paciência Calma Precisão Para Essa é a TAM Video Game Viralização tranquila Para o goleiro Cochilou O cachimbo caiu Perdeu a posse Protege Tem marcação Istambuli Cerda Arriscou Lançamento Por cima Lindo lançamento Lindo Desarme Na hora certa Ele já ia bater Minha zaga Conseguiu tirar Lá atrás O placar Não tem jeito O treinador Quebra a cabeça Lança a mão Do banco Não vale mais nada Impedimento marcado Armstrong O Schalke 04 Tem arremesso Dá a posse De bola De graça A marcação Cochila Ele avança Pode vir O lançamento Dá o passe Mais um Tá bem no jogo De hoje Não erra nada Quero ver É pra fazer Pegou Que defesa Do goleiro Que jogada E que defesa Do goleiro Sai o escanteio Arrepia O cruzamento Que era perigoso Ela sai pela linha De fundo Escanteio Escanteio Cobrado Atenção Sai o goleiro Dá um soco Na cara dela E afasta o perigo Todo mundo lá Trás Só esperando A hora certa Do contra-ataque Bloqueia E a bola Kolazinak Raman Marcação esperta Ligada Corta o passe Vai conduzindo Com a bola No pé Corta O cruzamento Afasta o perigo Afasta a bola Desarma Só na bola Fazer umas Substituições Para testar o banco de reservas Para testar o banco de reservas Está na bola O armazinak Para testar o banco de reservas O tram Não falta muito para o tempo acabar, ele lança a mão do banco de reservas, vai tentar reagir. E já são 15 minutos do time visitante, dominando o jogo, e com o jogo terminando, eles estão dando toda a pinta de quererem matar a partida com mais um gol, aumentando para dois a diferença no placar. Recupera a posse. Ontelar. Olá, Zinac. Dividiu bem, perdeu a bola. Nelson. Dak. O time toca, quem tem a bola, duas, três opções para a passe, eles vão de pé em pé. O Schalke 04 retoma a posse de bola. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. O tempo não para, eles tentam o empate até o último instante. Dá para cruzar dali. Ele é bloqueado, fechado o cruzamento. Placar apertado, pode mudar a qualquer momento, finalzinho de jogo. Vão descendo, ganhando o campo. Que passe. Merece muito gol. Gol para deixar a partida mais tranquila. A vantagem aumenta. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. E a falta para o Schalke 04 bater. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Ventalev. Fica com a defesa. Fala interceptada. Desce para o ataque. Ventalev. Intercepta na área o passe. O quarto árbitro ergue a placa. Mais dois minutos de bola rolando. Recebeu a bola. Está quase acabando. O jogo. E sai mais um gol para o adversário. Diminui a diferença. Falta um para empatar. Falta pouco tempo no relógio. Termina o jogo. E acaba o jogo. Com a vitória para a nossa equipe. Esse foi o primeiro.